Boa tarde, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à primeira palestra do seminário 200 anos de independência do Brasil, 100 anos de rádio. Esse é um seminário que está dividido em três palestras. Essa é a primeira, abordando o centenário do rádio no Brasil. Hoje a gente vai falar de radiodramaturgia. Amanhã nós falaremos de radiojornalismo. E, na sexta-feira, rádio e a música. A música como a alma do rádio, ou o rádio como o transmissor e o propagador da música pelo Brasil afora, nesses 100 anos de existência. Esse projeto foi contemplado no edital Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A gente tem o apoio inestimável da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde estão localizadas, serão localizadas essas palestras. A produção é da Artifício Cinematográfico, co-produção da Gaveta Produções, Mobili Cultural e Bior Filmes. Marketing Cultural BFV. Eu sou Luiz Guimarães de Castro, sou o produtor desse evento e agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu gostaria de notar, marcar a presença do Nelson Freitas, o Subdiretor-Geral de Cultura da Alerje, a quem devemos muito esse apoio aqui do nosso seminário. Eu gostaria de chamá-lo para falar alguma coisa. Olá a todos, todas, presentes. Satisfação enorme, Luiz, apoiar, fortalecer uma iniciativa dessa natureza, uma iniciativa que vai agregar enorme valor a produção de conteúdo, produção de legado para a instituição, para a Alerje, que tem uma rádio e tem uma TV. Então, agrega enorme valor como legado. A gente fica com... Nós passamos a ter um material que possa ser disseminado para um amplo imaginário popular. Então, isso, com certeza, é de nosso total interesse, mas, sobretudo, essa iniciativa. Eu acho que a população brasileira ainda vê o passado como algo que foi. E a gente precisa rever essa postura de olhar, porque o passado é algo que precisa ser permanentemente ativado. O passado exerce um papel fundamental no nosso imaginário, na projeção do futuro. Realmente, quando a gente tem a dimensão da grandeza do passado, a gente consegue projetar um futuro de grandeza. Então, eu acho que esse é o projeto. Eu acho que esse projeto faz uma leitura da importância do rádio na construção do imaginário nacional. A gente sabe muito bem que houve um tempo em que as pessoas iam para o teatro e para o cinema conhecer os atores que estavam na radionovela. E que todo o mercado de cultura era tocado pelo rádio. A gente não tem dimensão disso. E ainda tem o imaginário que acha que o rádio hoje ficou obsoleto. E não é. No ano passado, houve uma pesquisa nos Estados Unidos para avaliar como é que era, como é que a população americana ainda buscava a música, que hoje é o grande filão ainda do rádio. Depois passou a ser, depois da TV, principalmente, que criou a dramaturgia das novelas, a música e o jornalismo, passaram a ser o eixo de maior articulação do rádio com os meios de produção em geral. E em torno de 65 da população americana disse que buscava a música na rádio ainda. Então, acho que a gente, às vezes, não dimensiona. Por quê? Talvez seja pela dinâmica, na comunicação, mas, sobretudo, porque é uma instituição que cobra a informação fidedigna. A internet, hoje, o streaming, você tem informação de tudo quanto é lugar, mas e a fidelidade dessa informação. Então, a gente tem um enorme prazer de fortalecer, de receber esse evento aqui. A gente recebe mesmo, não só de braços abertos, mas com muita força, com muito engajamento. E desejo a todos um ótimo seminário e quero agradecer e parabenizar a todos os envolvidos diretamente na realização desse projeto. Agradeço de coração e parabenizo de coração. Terror, amor e humor. A radiodramaturgia nos 100 anos de rádio do Brasil. Eu quero chamar à mesa aqui, por favor, Adriana Ribeiro, a nossa mediadora de hoje, Roberto Salvador e Marília G. Martins, duas figuras importantíssimas na dramaturgia do rádio. Muito boa tarde a todos. agradeço o convite e quero reverberar mais uma vez as palavras ditas pelo nosso anfitrião aqui da LERJ. O rádio não morreu. A morte dele foi anunciada muitas vezes ao longo desses últimos 100 anos. A cada novo veículo que surge, ele é novamente instado a morrer, mas ele se renova. E hoje, nossos dois convidados aqui para falar sobre radiodramaturgia certamente nos falarão também um pouquinho sobre isso, como o passado da radiodramaturgia é maravilhoso, glorioso, tem muita história para contar, mas como é um gênero que está renascendo e provavelmente por causa da internet muitas outras coisas surgirão também nesse campo. Ampliar o alcance de eventos, de acontecimentos, de informações, conectar pessoas, atravessar fronteiras, tudo isso foi saudado quando o mundo começou a conhecer as maravilhas que a radiodifusão poderia promover. educar, informar e encantar são, portanto, verbos que acompanham essa história e que traduzem o que se esperou do rádio desde o seu surgimento. Tendo como principais recursos a palavra, a música e a sonoplastia, o rádio mostrou que ele podia educar, informar, transformar, fazer sonhar. Entre as artes que encantam, educam e fazem sonhar, o rádio é palco e parceiro indubitável da música e também da dramaturgia. é um contador de histórias nato. Contar histórias faz parte da história da humanidade. E o rádio reverberou isso e amplificou isso, certamente. E o rádio brasileiro experimentou diversas formas de dramaturgia, desde os seus primeiros anos, começando com o humor, foi uma das primeiras formas de fazer teatro no rádio, passando por leituras de peças de teatro, leituras de mesa, até radionovelas, produções com uma voz apenas, produções com grandes elencos, séries policiais ou de mistérios, contos narrados. Então, aqui, eu trouxe para a gente começar a experimentar nossos ouvidos um pouquinho de produções desde a década de 30 até o século XXI. São dois minutos breves para a gente escutar. Obrigada. 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 Para, não vai dar sinal, vai bater o sino. Vamos recolher as crianças, vai correndo isso aqui. Nem o velho não pode correr. Vai bater o sino. Bem, bem. Comenta, tem comida ou não tem comida aqui nessa funeragem? Oh, que é isso? Calma. Calma, manduquinha. Isso é muito feio. Esta suave gongada que acabar de ouvir anuncia estar no ar a PRK30 para a apresentação de mais uma espetacular indição pelas abóboras celestiais do Brasil. E aquele sujeito muito rico recebe mais uma vez a infortuna visita daquele parente muito pobre. Pois é, primo. A coisa não anda boa, não, primo. Você quer dizer isso a mim? Eu sou enterrado. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o doutor Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. E agora Acima das Tempestades. Gustavo. Sim. Eu prefiro dar minha estima a um bêbado de bons sentimentos a conviver com um virtuoso intolerante e mal. Mas, Taísa... Com licença, minhas amigas estão chegando. Jerônimo escapou de morrer vítima de um plano covarde porque o bem sempre triunfa sobre o mal. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos o sombra sabe. teatro Sérgio Biotti com o cast da Rádio MEC O núcleo de rádio dramaturgia EPC tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio Pessoal, agora começa o Perguntar e Pensar com jovens sobre jovens e para jovens de 5 a 95 porque afinal estamos sempre aprendendo a perguntar e a responder Perguntar e Pensar A gente começou com o Iototico que fazia rádio em São Paulo foi da Rádio Cultura passamos pelo PRK30 que tinham apenas dois fantásticos apresentadores que faziam diversas vozes e que é a magia do rádio quem estava no auditório via mas quem não estava não sabia quantas pessoas tinham fazendo e enfim passamos por radionovelas então humor terror mistério aventura todas as histórias podem ser contadas pelo rádio a uma a muitas vozes a gente abre então esse seminário em homenagem aos 100 anos de rádio no Brasil tratando da história de rádio dramaturgia e para nos falar sobre o tema temos aqui pessoas que atuaram no rádio conhecendo atuam até hoje contando suas histórias e conheceram são décadas e décadas de trabalho e pessoas como Marília que atuaram a partir do século XXI então a gente tem aqui um bom leque para falar sobre essa história e para falar sobre aspectos desse passado glorioso e também da sua atuação contemporânea eu começo apresentando o professor Roberto Salvador testemunha e personagem dessa história que começou sua carreira no rádio aos 13 anos de idade e atuou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro na Gloriosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro onde ficou por 10 anos e também teve passagens por emissoras como Roquete Pinto e Tamoio e trabalhou também teve atuações notáveis também na área de teleeducação e educação à distância com passagens pelo Mobral TV Globo também fez um projeto muito exitoso na TV Educativa o pré-escolar Patati Patatá TV Educativa TV Atual TV Brasil foi professor na UERJ na Universidade Estadual do Rio de Janeiro lecionou rádio e televisão em diversas faculdades de comunicação do Rio de Janeiro e é autor do livro A Era do Rádio e do blog História do Rádio uma das principais referências no tema também conosco aqui Marília Martins atriz, diretora, professora e pesquisadora com vasta carreira em teatro e TV passando também por atuações no cinema Marília atuou e dirigiu o programa radiofônico Perguntar e Pensar que ouvimos no final daqueles exemplos de áudio um trechinho que é uma radiodramaturgia infanto-juvenil junto com a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro e coordenou o núcleo de radiodramaturgia da empresa Brasil de Comunicação mais recentemente com a produção de contos radiofonizados para as rádios MEC e Nacional entre 2011 e 2015 a gente vai começar ouvindo o professor Roberto Salvador e eu gostaria enfim ele trouxe bastante coisa para contar para a gente a produção nos sugeriu 25 minutos nessa primeira aproximação depois a gente abre para a conversa depois que os dois palestrantes falarem e eu já começo perguntando assim quando a gente fala em radiodramaturgia algumas pessoas pensam é radionovela ou é radioteatro mas na verdade radiodramaturgia pode ser tudo isso não é professor? Perfeito antes de mais nada muito boa tarde muito obrigado pelo convite e quero agradecer ao meu amigo André Lúcido ele até leva um susto eu dizia o nome dele eu não combinei nada com ele André que me convidou foi o meio de ligação entre esse projeto e este amigo que vos fala bem eu trouxe eu tenho 25 minutos eu trouxe um episódio do meu canal a história do rádio que está aí no youtube e que eu escolhi esse episódio porque ele fala de algo que se chama a magia do rádio teatro que engloba na verdade mais ou menos o tema das coisas que eu irei falar de maneira que eu vou ser bastante sucinto para sobrar tempo para passar os 17 minutos deste vídeo eu comecei como a Adriana falou eu comecei em rádio com 13 anos de idade eu era muito menino e com 13 anos de idade eu tomei duas decisões tomei um bonde foi a primeira decisão e a segunda foi esse bonde que chegava até a praça Mauá saltei do bonde e subi até o 22º andar da rádio nacional com a cara e com a coragem não conhecia ninguém eu um menino e disse eu quero trabalhar aqui eu quero falar no microfone aí me pegaram me levaram bom em suma eu fui encaminhado a um programa de jovens que por sinal eu ouvia chamado Clube Juvenil TOD patrocinado pelo TOD e mandaram sentar eu fiquei lá um bocado assisti os outros meninos meninas e moças trabalharem depois me fizeram um teste eu não conhecia ninguém cheguei lá com a cara e com a coragem e fiz um teste de locução li um texto lá etc gostaram tinha voz de garoto e era bastante desenvolver esperto porque eu gostava daquele negócio bom resumindo em pouco tempo eu passei a fixo nesse programa Clube Juvenil TOD onde trabalhei e na rádio nacional que era a maior emissora da América Latina então eu tive o privilégio de trabalhar no período áureo da rádio nacional eu trabalhei dos anos 50 52 e eu que era ouvinte de rádio passei a ser colega daquele pessoal lá então era interessante que a gente como vocês acentuaram a magia da voz eu entrava no elevador e entrava aqueles atores e atrizes começavam a falar e eu ficava prestando atenção e eu identificava esse é o fulano esse é o Maro Lago esse é o Paulo Gracindo esse aqui então eu identificava pela voz e ligava o nome a voz então eu considero que a voz eu não digo a voz o som o áudio tem uma magia muito grande e é dessa magia que o rádio tira proveito daqui a pouco vocês vão ver isso mas em suma eu trabalhei no Clube Juvenil Todd e depois o programa acabou o patrocínio do Todd durou 5 ou 6 anos e foi depois entrou um outro programa de estudantes também e depois eu fui trabalhar eu fazia também novelas papel de garoto trabalhei e no grande teatro Demilus que depois era grande teatro Orniex e eu tinha era eu e tinha outros meninos e meninas também quem estudava de manhã fazia novela de tarde e vice-versa e o Floriano Faisal vocês devem conhecer de nome Floriano também teve na Rádio MEC já no final da sua carreira e e o pessoal ele era muito zeloso você tinha que levar cadernetas do colégio se usava caderneta e ia estudando de manhã e escalado para novela de tarde e assim havia novela na Rádio Nacional de 8 e meia da manhã até as 10 da noite então tinha muita necessidade de elenco então tinha eu tinha outros meninos e meninas que hoje muitos a grande maioria já se foi eu estou aqui por um acaso uma sorte afinal tem 70 anos que eu comecei lá eu estava fazendo as continhas com a Adriana com a Adriana e com a Marília tem 70 anos eu estou com 84 vou fazer um mês que vem 84 eu tenho 83 ainda mas o tempo passou e eu vivi isso tudo e comecei a ver que esses atores e atrizes todos estavam morrendo e eles estavam morrendo eles estavam indo embora Paulo Gracindo Brandão Filho Mário Lago Henrique Tabriebo estava todo mundo morrendo e eu estava ali que eu comecei garoto e eu um dia falando com a Daisy com a Daisy Lucid com quem eu trabalhei na rádio eu quando entrei para a rádio com 13 anos ela tinha 23 eu falei Daisy eu vou escrever um livro ah ela me deu a maior força se você precisar o Luiz te ajuda Luiz Luiz Mendes marido me ajuda te ajuda tá ótimo bom eu escrevi o livro e ela prefaciou o livro eu chamei ela você vai prefaciar o livro e lancei esse livro contando a história porque eu achei que a história estava morrendo com essas pessoas que estavam partindo e eu tinha chamei pra mim esta responsabilidade de contar a história histórias de amor histórias de terror histórias de humor esse é o tema da minha palestra do meu papo com vocês porque porque são são sentimentos e sustos humanos e o rádio sempre explorou esses sentimentos e provocou sustos mais do que sustos emoções as novelas eram todas histórias de amor a grande parte das novelas eram folhetins de histórias de amor e histórias que tinham claro momentos de humor mas o peso da dramaturgia era focado no amor e nos conflitos humanos sem conflito não tem história e dentro desse clima de emoções o rádio explorava com muita com muita com muita felicidade o terror porque o cinema levava o terror o teatro levava o terror televisão não existia nessa época o rádio também tinha chamou para si essa função de aterrorizar os ouvintes e o fazia muito bem vários programas de terror marcaram época do rádio brasileiro na rádio nacional nós tínhamos as aventuras do sombra que era vamos chamar de terror terror com mistério suspense e esse programa aventuras do sombra o sombra era um detetive que veio importado dos Estados Unidos do rádio americano chamado Shadow e que era virou história em quadrinho nos Estados Unidos e chegou ao Brasil patrocinado pela Gillette do Brasil que era uma empresa americana e esses programas de 25 minutos 30 minutos contavam as histórias desse detetive que era um cara milionário que se dedicou a sua vida explorando um dom que ele tinha recebido na Índia de se tornar invisível aí um desafio que foi o rádio americano que que resolveu esse problema como tornar um homem invisível no rádio pensa bem o cara invisível no rádio então veio a a descoberta a solução quando o ator fica invisível a voz dele ficava então cavernosa no Rio de Janeiro quem fazia o sombra era o o Sinclair Lopes e quem fazia em São Paulo era o Gabos Mendes pai do Gabos Mendes que está trabalhando até hoje em rádio em telenovela então quando ele queria desvendar um mistério um crime prender um assassino ele a voz dele de natural ficava cavernosa ele tinha uma frase que abria e fechava ou encerrava abria o programa que veio importar dos Estados Unidos quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos o sombra sabe então quando ele vinha com essa voz o ouvinte era a senha o cara ficou invisível então era isso o rádio é isso isso é o rádio por sinal nesse programa houve uma vez uma cena hilariante que eu contei até no programa do Jô houve uma luta entre o detetive que era o Floriano faz sal o detetive era o Sinclair Lopes era o sombra e o bandido era o Floriano faz sal e há uma luta entre eles o Floriano pega o revólver e diz para o para o para o para o detetive eu vou te matar com este revólver porque rádio é assim você é o som então você tem que informar o ouvinte o que vai acontecer na televisão ele mostra o revólver no cinema eu vou te matar com este revólver só que na hora o tiro não o tiro não saiu Floriano olhou para trás o contra-rega o meu revólver o meu revólver falhou ainda bem que eu tenho esta faca pá saiu o tiro que o cara ficou brincando ali pá saiu o tiro então essas coisas que aconteciam o raio então era uma vez a Deise lucid e o eu sempre falo na Deise que a Deise foi uma amigona minha pessoa que eu senti muito a morte dela a Deise a Deise estava fazendo uma cena com o Paulo Gracindo uma novela uma hora da tarde era uma novela que era um triângulo amoroso o Paulo Gracindo a Deise e tinha um vilão na história o cara ensaiou tudo bonitinho mas na hora a novela entrou no ar e o vilão o ator que ia fazer o vilão não apareceu sei lá o que aconteceu com ele o Paulo Gracindo que também dirigia ele olhou para a Deise tocou uma música e entrava o vilão para conversar com a Deise o cara não está aí não apareceu teve alguma dor de barrigo algum problema tinha ensaiado mas não apareceu aí o Paulo Gracindo virou-se para a Deise uma vez eu estava conversando com ela recordando esse episódio o Paulo virou para a Deise passou pela Deise o microfone disse assim transforme esse diálogo numa carta e a Deise muito safa a música subiu quando a música desceu ela virou-se e aquele diálogo que ela tinha ensaiado ela transformou numa carta fulano você tem a impressão que você gostaria de dizer isso para mim você teve a coragem de dizer isso 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 pois agora eu vou te responder dizendo isso então habilmente ela ali na hora montou uma carta em cima de um diálogo então esse era programa ao vivo era assim sobre sobre o terror já falei tinha também um programa de de um teatro de mistério teatro de mistério escrito pelo esse programa foi um dos últimos Hélio do Soveral foi um dos últimos rádio teatros a sair do ar na Rádio Nacional o teatro de mistério tinha 50 minutos de duração e era muito interessante tinha a figura de um inspetor que era um inspetor Marques interpretado antes pelo Rodolfo Maier depois pelo Domício Costa era um teatro de mistério muito bem feito era uma peça completa de 50 minutos e tinha um programa aqui ninguém tem idade para identificar esse programa mas era um programa interessantíssimo que explorava o sobrenatural do Almirante Almirante um dos fundadores do rádio no Brasil trabalhou com um contemporâneo de Roquete Pinto de Ademar Cazé e o Almirante recebia cartas de ouvintes que contavam fatos sobrenaturais que eles tinham testemunhado era um programa sério e inclusive citava testemunhas etc o programa chamava-se Incrível Fantástico Extraordinário tem inclusive quem quiser procurar no ou no meu no meu no meu canal tem um programa especial que eu fiz sobre isso incrível fantástico extraordinário e tem também alguns programas que algum colecionador colocou na na internet vale a pena eram programas muito bonitos que eu chamo de programas montados eu chamo não o Almirante chamava tinha orquestra tinha coro tinha rádio teatro efeitos especiais orquestra com uma trilha sonora especial e era um programa muito bom muito interessante nesse item terror e no humor a Adriana já mostrou aí uns trechinhos de alguns programas que eu identifiquei aqui a PRK30 incrível a PRK30 eram dois dois caras apenas dois que faziam várias vozes o programa foi um dos mais famosos programas de humor do velho rádio a começar pelo âncora do programa que era um português então por aí já era e você começar a rir só do cara começar a falar Castro Barbosa que por sinal era cantor e tinha uma belíssima voz fez dueto inclusive com Francisco Alves a PRK30 a PRK30 era na Rádio Nacional às sextas-feiras às oito e meia da noite um horário tradicional para o humor que durante vários anos a Rádio Nacional toda sexta-feira às oito e meia da noite tinha um programa de humor que era o Jararaque Ratinho o Alvarengue Ranchinho e depois veio a PRK30 a PRK30 recebeu uma proposta tentadora da Rádio Tupi e da Brama da Brama Shop e a Rádio foi a PRK30 foi para a Rádio Tupi e de repente eles não chegaram a um acordo com a Nacional de repente a Rádio Nacional não tinha o que botar no horário no ar naquele horário e o Maxi Nunes que era um jovem de menos de 30 anos recém-formado em medicina que já tinha uma trajetória brilhante no rádio na Rádio Tupi o Maxi Nunes tinha um projeto de um prédio que ele chamava de edifício balança mas não cai já pelo nome a gente pode imaginar que era um prédio muito louco e surgiu então o edifício balança mas não cai que foi um um êxito no humor radiofônico que depois migrou para a televisão com muito sucesso também de onde ele tirou esse eu conto isso no meu canal no meu blog quando foi construída a avenida Presidente Vargas em meados dos anos 40 vários casebres casarões antigos que ali era um berço do Rio de Janeiro ali era a famosa Praça 11 berço do samba da Tia Ceata numa daquelas ruas com a avenida Presidente Vargas foi tudo demolido para abrir a avenida imagina vocês conhecem a largura da avenida foram várias ruas que acabaram para a abertura daquela avenida no governo Getúlio Vargas no início dos anos 40 e no início no final dos anos 40 surgiu um dos primeiros prédios da avenida Presidente Vargas foi esse edifício que existe até hoje que fica situado na esquina de rua de Santana com o Presidente Vargas o carioca muito sem vergonha muito gozador botou logo o nome daquele prédio achou que o prédio estava torto mas não estava torto coisa de carioca o prédio está torto e que o prédio era balança 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 mas não cai chamavam também de mula manca porque estava na época uma musiquinha do Luiz Gonzaga o que importa é que a mula manca o que eu quero é rosetar então era mula manca uma musiquinha do Luiz Gonzaga então quando o Marcos Nunes bolou esse programa o programa já tinha título edifício balança mas não cai e foi um um êxito extraordinário a Rádio Nacional confiava tanto nesse programa que no dia do lançamento do programa numa sexta-feira patrocinado pela perfumaria Mirta Sociedade Anônima produtora do talco e do sabonete Eucalol toda a orquestra todos os atores de smoking e as mulheres de vestido longo para um programa de auditório que o público não ia ver ia apenas ouvir então vocês veem a seriedade com que se fazia a rádio nessa época nós para atuarmos em rádio tínhamos que vestir as melhores roupas na Rádio Nacional no estúdio de rádio e teatro só os homens trabalhavam de terno e gravata como eu era estudante eu não usava terno e gravata estava liberado mas de preferência olha que coisa legal de uniforme do colégio então às vezes eu saia do colégio a minha aula terminava meio dia eu tinha novela às duas da tarde eu tinha que estar na rádio ou uma da tarde para o ensaio eu ia direto comia um sanduíche minha mãe preparava eu ia direto pegava o trem saltava na central pegava um bonde a praça maior e chegava lá uma hora da tarde porque você sabia que ninguém estava te vendo mas a seriedade com que o ator encarava ali a sua função de levar a sua voz a milhões e milhões de ouvintes espalhados por todo o Brasil era tamanha que ele se imbuía de tudo isso respeitosamente se vestindo bem isso é muito interessante porque o seu vestuário a roupa com que você vai se apresentar está em função do respeito que você tem por aquele local onde você vai ou por aquilo que você vai fazer então é a roupa o hábito veste o monge então é isso ninguém ia ver mas você tinha que estar bem vestido e nos programas noturnos da Rádio Nacional as mulheres também se vestiam elegantemente como se fossem a se apresentar num teatro tinha um programa na Rádio Nacional chamado Nada Além de Dois Minutos do radialista e médico Paulo Roberto então aqui agora Adriana já está me dizendo Nada Além de Cinco Minutos então eu posso passar o vídeo já dei meu recado vamos passar o vídeo aqui produzido para o meu canal no Youtube e dirigido pelo meu filho Luiz Otávio que está aqui presente me prestigiando vamos ver então porque o conteúdo desse vídeo fala mais ou menos sobre essa questão da linguagem do rádio que a Adriana falou aí na abertura vamos lá ver então a história do rádio já estamos com vários episódios no ar sessenta e tantos e está tendo uma repercussão muito interessante muito interessante não gosta de ouvir histórias quando nos propomos a ouvir uma narrativa de alguém nossa mente se põe de imediato a armar um cenário para o que nos está sendo contado é neste princípio que se fundamenta a linguagem do rádio o rádio é um contador de histórias a magia do rádio teatro quer saber mais? venha conosco a história do rádio contada por quem a viveu Roberto Salvador 1922-2022 100 anos de rádio no Brasil vamos seguir discorrendo sobre rádio dramaturgia já falamos das novelas e vamos seguir abordando esse precioso tema atendendo ao pedido de vários inscritos em nosso canal a história do rádio conversando sobre aqueles programas que são rádio teatro embora não sejam rádio novelas já falei aqui da diferença entre rádio teatro e rádio novela ao contrário da televisão que nos mostra tudo pronto o rádio nos entrega um produto que deverá ser completado por nós por nossa imaginação 4 e 45 olha o lateral cobrado pelo Bruno quem corta bem colocado é Elfson correndo todo o campo recuado ele tenta sair jogando olha a posição dos companheiros bateu de bico chegou perdeu a bola o transa ali é o jogador Wagner verou no comando a bola atrasada Thiago Neves inverteu na esquerda para Carlinhos a bola escapou ali dele vai na esquerda da grande área ainda Carlinhos tenta cruzamento não deu ajeitou vai cruzar passou tentou Carrinho foi danado quem aprecia futebol sabe disso um jogo ouvido pelo rádio parece ser mais vibrante do que visto pela televisão a voz do narrador esportivo os efeitos sonoros as vinhetas tudo em moldura um espetáculo de sonhos e ruídos construindo em nossa mente uma partida de futebol emocionante o river se recompou na retaguarda ainda Bruno Henrique deu drible para dentro vai cruzar não deu partiu para dentro da grande área olha o cruzamento Gabigol entrou gol do lado Gabigol 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 eu dizia eu acredito 43 e meio 43 e meio Flávia que empata daí igualmente o sucesso das antigas novelas de rádio o teatro cego como era chamado nos primórdios do rádio fez e continuará fazendo nossa mente viajar por mundos fantasiosos construindo cenários e ambientes onde idealizamos os personagens nobres ou indignos arrogantes ou simpáticos ricos ou pobres velhos ou moços feios ou bonitos contando apenas com o texto radiofônico direto e objetivo com as vozes dos atores a sonoplastia a sonofonia e a contra-regra acompanhamos o desenrolar das tramas intrigas traições alegrias sofrimentos e dramas monumentais rimos com a comédia e os esquetes humorísticos na cumplicidade estabelecida entre a produção e o ouvinte anônimo reside a emoção e a magia do rádio vamos curtir todas as sextas-feiras às 22 horas e 10 minutos soava o gongo eletrônico do estúdio de rádio e teatro e os atores locutores anunciavam vamos reviver um trecho desta antiga gravação de 1955 e o tucan de alta classe apresenta grande teatro e o tucan de alta classe e o tucan de alta classe e o tucan de alta classe do medicamento do medicamento chamado Vic Vaporub vamos reviver a abertura do programa nesta gravação do programa Levaldo ao Ar na noite de 29 de maio de 1948 para aliviar o resfriado das crianças dando-lhes conforto e bem-estar friccione Vic Vaporub na hora de dormir no ar como em todos os sábados neste mesmo horário o espetáculo rádio teatral das grandes emoções Vic Vaporub e Vic Vatronolo medicamentos tradicionais contra resfriados apresentam tradicional o programa Atire a Primeira Pedra e vamos recordar esta rápida cena vivida por Isis de Oliveira e Álvaro Aguiar é aqui que estão precisando de uma moça para trabalhos de escritório uma moça de boa aparente muito bem qual é o ordenado o ordenado são 800 mil reais mas uma criatura tão encantadora merece um conto de reais que tal é mas pode entrar sente olha este é um escritório de importação exportação só não importa coisa nenhuma o seriado Atire a Primeira Pedra foi o precursor de um sucesso da televisão chamado Você Decide uma vez que todas as histórias terminavam convidando o ouvinte a julgar a decisão tomada pelo personagem naquela época era impossível conseguir uma decisão no momento da irradiação daí o autor tomar uma das decisões possíveis e concitar o ouvinte que não concordasse com ela a atirar a primeira pedra expressão que por sinal está no Novo Testamento Vamos ouvir os segundos finais do episódio na voz de Isis de Oliveira Sonhar do que eu sonhei sem cometer o desatilo que eu cometi esse é o bem com a força da sua convicção que atire a primeira pedra Obrigado A gente vai interromper aqui um pouquinho antes do final mas as pessoas podem acessar o seu canal professor poderia dar um nome É só botar a história do rádio agora bota Roberto Salvador porque tem outras pode ser outras pessoas que fazem também a história do rádio a história do rádio Roberto Salvador pronto está lá Muito obrigada no Youtube Obrigado Professor que é testemunha dessa história e que também tomou para si a importantíssima tarefa de contá-la e faz isso muito bem como a gente pôde ver aqui faz isso muito bem ao vivo faz isso muito bem gravando é um ótimo Youtuber a gente comentou com ele há pouco como muita gente sabe imagino que esse auditório aqui também com a chegada da TV o rádio teve que reduzir equipes ele ficou e a TV ganhou esses grandes nomes do rádio acabaram indo para a televisão os anunciantes também e o rádio se reinventou muitas vezes no formato música e informação que é um formato que continua até hoje sendo majoritário mas a gente sabe que os rádios principalmente as rádios públicas e educativas ao longo do mundo mantiveram alguns formatos em formatos esses como a dramaturgia que a gente pode dizer que a internet está começando a ressuscitar acho que o barateamento de produção e outras coisas foram agregando a possibilidade de outros atores novamente se interessarem pelo rádio e entenderem que o formato áudio às vezes para além de uma emissora de rádio especificamente mas o formato áudio contar histórias pelo áudio apenas com áudio é de uma potência enorme a Marília Martins que está aqui com a gente para contar a parte dessa história ela enfrentou um outro desafio e como a gente ficou o rádio brasileiro ficou com dramaturgia quase que só nos programas policialescos para contar narrar cenas de crimes que tinham acontecido e dar um pouco mais de veracidade às narrativas de crimes se perdeu um pouco os sonoplastas que faziam dramaturgia passaram a trabalhar ou para o cinema ou para a televisão e os próprios atores as escolas de formação de atores começaram a não ter mais essa expertise e a Marília ganhou esse desafio de retomar a produção radiofônica na dramaturgia tendo que reinventar redescobrir processos reaprender a história e inventar novas formas de produção então vou te pedir Marília por favor que conte um pouquinho da sua parte da história um maior prazer tá ligado obrigada Adriana muito obrigada estou muito feliz de estar aqui obrigada Luiz pelo convite Lena professor Roberto Salvador é uma honra viu é uma honra eu preparando aqui a minha fala a gente começa realmente quer ouvir novamente o canal do professor Roberto e a gente e eu entrando entrei novamente e eu falei Marília para de ver vai preparar a sua fala e eu não conseguia porque como vocês viram é muito bacana é muito estimulante voltou foi tá então foi um barato realmente obrigada eu estou muito feliz de estar aqui e animada novamente depois de tanto tempo assim né é um reencontro e eu acho que esse que é o grande a grande função de um seminário são os encontros são as pessoas que estão aqui então eu estou muito feliz com esses encontros aqui porque eu acho que é um encontro potente de possibilidades de criação realmente foi o que você falou Adriana Marília recebi o convite Marília você aceita então da onde eu estava vindo eu era atriz uma trajetória de trabalho de grupo 15 anos 20 anos sendo atriz de grupo de teatro trabalhando com a Ana Kifuri experiências em novelas dando aula desde menina eu comecei a fazer teatro com 15 mas aos 20 eu já estava dando aula e aí a Suar MEC Sociedade de Amigos da Rádio MEC entrou em contato comigo e falou Marília você está sendo indicada eu já estava na Rádio MEC fazendo o programa Perguntar e Pensar com essa essa parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e eles falaram você quer dirigir e coordenar tá bom vamos tá bom vamos e nós tínhamos dois atores Roberto Salvador dois atores dois atores dois sonoplastas dois músicos eu na direção um roteirista vamos vamos eu senti aquele negócio porque eu já vinha então logo eu me apaixonei né mas aqui ideias nós temos né Adriana nós temos muitas ideias e a gente sonha em ter estrutura para poder realizar e nós realizamos sabe e nós realizamos só que tem uma uma característica interessante do que nós fizemos entre 2011 e 2014 com intervalos porque era um convênio da Suarmec com a EBC ainda tivemos intervalos mas a gente conseguiu fazer uma vez por semana um programa contos no rádio conseguimos fazer as nossas nossa série de poemas de poesias conseguimos botar o grande teatro o teatro de mistério com novos programas de edição a gente conseguiu ainda lapidar um pouquinho aquilo era um trabalho eu falei vamos eu falei meu Deus do céu cuidado do operador porque era uma coisa né porque realmente são 50 minutos né os nossos programas tinham 25 e aí gente mas então tinha essa questão do poema tinha a questão do grande teatro tinha o teatro de mistério tinham contos no rádio e mas o mais bacana que eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês e vou falar com vocês como se vocês tivessem vontade de fazer eu acho que é isso é um pouco eu como professora sabe eu falo assim tipo ah você está aí você começa a imaginar o que é fazer então eu vou contar um pouquinho como foi que a gente o que é que a gente fez e como a gente fez e esse como a gente fez a gente não sabia fazer o fato é esse com tanta história olha só que que gap vamos falar assim né que buraco com tanta história com tanta expertise né com tanta memória enfim e a gente não teve essa formação na nossa faculdade né nas nossas escolas nos nossos grupos de teatro amadores né porque eu não falo só eu acho o teatro o teatro amador muito importante eu acho que essas coisas começam definitivamente no ambiente das escolas nos ambientes dos das convivências de grupos né e a formação também que é um lugar para mim de experimentação também é como eu penso como professora então vamos lá o que que a gente o que que a gente fez a gente conseguiu produzir 34 peças de rádio de teatro e essas peças a gente a gente também não tinha evidentemente direitos autorais e a gente verba para pagar os direitos autorais né e a gente então a gente decidiu fazer o seguinte o nosso roteirista também ainda não tinha nem expertise para fazer os roteiros então a gente a gente decidiu o seguinte vamos encarar os nossos contos brasileiros e aí foi uma aventura deslumbrante Sérgio Viotti também pegou alguns contos né a gente ouviu tudo lá uma experiência maravilhosa mas aí a gente montou eu vou até falar os títulos de vocês dos contos desses grandes autores brasileiros que são contos deliciosos da gente ler só para ter uma noção do Lima Barreto a gente radiofonizou O Homem que Sabia Javanês O Único Assassinato de Cazuza Uma Noite no Lírico O João do Rio né pseudônimo de Paulo Barreto A Amante Ideal A Parada da Ilusão O Homem de Cabeça de Papelão O Bebê de Tarlatana Rosa O Mendigo Original e Gente de Music Hall Do Machado de Assis Dona Paula A Carteira O Espelho A Obra Prima A Igreja do Diabo O Homem Célebre Percalços no Budismo e aí da Clarice Lispector eu entrei em contato com o filho dela o Paulo Lispector e ele liberou os direitos para a gente para a gente fazer nós conseguimos criar roteiros radiodramatúrgicos para A Língua do P Miss ao Grave Mas vai chover Viagem a Petrópolis De Mário de Andrade O Peru de Natal De Raul Pompeia Tiúbri da Praça De Humberto de Campos Grãos de Notícias De Arturo Azevedo De Martins Pena Quem Casa Quer Casa E teve um estrangeiro que a gente pegou que foi o Alberto Moravia uma radiofonização uma versão para a rádio do A Casa de Praia das Sextas-feiras do Alberto Moravia E no final do nosso percurso porque isso a gente fez na verdade esse grosso foi 2011 em um ano na verdade a gente fez em um ano e aí no final quando foi assim então 2012 a gente começou a chamar o pessoal para produzir textos inéditos Então o próprio roteirista escreveu um inédito um especial de Natal e aí a gente pegou os autores nossos contemporâneos que estão aí agora fazendo cinema fazendo TV escrevendo que é o Rodrigo de Ruri a Carla Faúr o Camilo Pelegrini o Henrique Tavares Renata Mishari Felipe Barenco Leandro Muniz todos esses estão principalmente acho que a maioria deles estão em teatro mas quer dizer a maioria deles em teatro não estão em humor entraram muito nesse filão do humor na TV nos programas de TV e aí gente eu queria mostrar um pouquinho das fotos para vocês verem a carinha dessas pessoas que eu estou falando e queria fazer primeiro uma homenagem ao Gerdal dos Santos nosso grande radioator que faleceu recentemente ele está ali na foto e eu acho que sumiu é o Gerdal comigo e com a Joyce isso então tem 11 anos já e o Gerdal essa convivência foi muito bacana porque o Gerdal eu chamo Gerdal vamos lá dá as oficinas para a gente conta como é que é essa experiência e mostra para a gente ensina para a gente e a voz dele o timbre dele a sonoridade dele de voz foi se misturando as nossas vozes e ele falava e ele era inquieto como todo ator deve ser ele falou assim não, eu não estou sabendo como vocês estão fazendo vocês são tem uma agilidade que eu não tenho eu estou pausando demais Marília Gerdal você acha que a gente quer o que? que você seja igual? você está maravilhoso aqui é isso que a gente quer aí vamos ver as outras fotos por favor Lena a gente aí está no estúdio lá da da Rádio Nacional né do pois é onde agora a Adriana acabou de falar que foi remontado onde fica toda a contrarregragem então a gente tem a Aneli Coelho que era a nossa produtora o Luiz Otávio Moraes o Laio Júnior o Rajoy Cimarino o Gerdal e eu no estúdio pode passar aí já é no nosso final a nossa equipe crescendo quer dizer muitos colaboradores com todos esses autores que eu falei agora né aí estão os dois músicos o Júlio Dain o Leonardo Tucherman temos o professor Lauro Góes também que depois dirigiu também programas o Fabiano de Freitas também depois dirigiu programas e a gente está aí com eram os autores do Drama Diário que nós convidamos pode passar por favor aí a gente já está no estúdio da Rádio MEC nós trabalhamos então no prédio da antiga Roquete Pinto então nós tivemos esse prazer de ficar lá nos estúdios pode passar por favor aí também pode passar a gente na farra das gravações e aí é na cabine daquele estúdio que a gente viu na Rádio Nacional o estúdio de gravação da Rádio Nacional é a equipe toda reunida com os autores desse final do Rádio Teatro não é? foi uma época muito bacana eu queria passar para vocês um pouquinho como a gente foi descobrindo o que é fazer Rádio Teatro assim no sentido o que é olha só que pretensão meu amor de Deus mas como é que a gente foi fazendo primeiro a questão da pesquisa seleção desses contos de perceber o que que tem musicalidade o que que tinha teatralidade e o que que era ouvível o que que estava nesse caminho dessa imaginação o que que podia transformar se transformar em imagem sonora então isso é claro e é muito bacana eu queria compartilhar algumas coisas é claro que vem de uma coisa muito pessoal alguns contos eu falava assim não isso aqui não dá não vai ser na palestra de hoje que eu vou dizer para vocês porque que dá que não dá e isso também não tem uma regra é uma coisa de uma sensibilidade que a gente vai percebendo mas tem a ver com isso com ritmo com som com musicalidade com diálogos com as narrações e com teatralidade isso que eu acho bacana falar porque eu que venho do teatro lá também era a rádio teatralidade que a gente estava trabalhando ali então a gente começava a fazer os roteiros radiodramatúrgicos então a partir do conto a gente ia criar o nosso roteiro e como é que a gente vendo a experiência do passado a gente a gente via a gente ia criar as nossas rubricas as nossas indicações sonoras as entradas das sonoplastias as atmosferas sonoras então o momento da feitura do roteiro radiodramatúrgico era muito importante porque era o momento onde eu como diretora juntamente com o roteirista eu já ia criando a atmosfera que eu queria no programa então era fundamental e um roteiro radiofônico é feito disso dos diálogos e das das indicações sonoras das rubricas é disso então de todos os ruídos dos efeitos sonoros e desse mundo de edições que o rádio nos permite bem esses roteiros eram enviados para os atores e os atores começavam a trabalhar em casa e com atores convidados também nós fizemos um banco de vozes de quase 100 atores 100 vozes e recebemos muitos atores os generosos atores colaboradores involuntariados e a gente quer muito deseja muito que esses atores sejam pagos por isso porque é um trabalho que a gente faz e que eles estavam ali generosamente nas parcerias mas que é preciso ter equipe é preciso ter investimento para a gente poder trabalhar trabalhar então os atores estudam esse texto já começam a imaginar eu me reunia também com os músicos já começava aí tinha uma coisa muito bacana são dois músicos incríveis o Júlio Dain e o Léo Tucherman e eles criaram muitas músicas originais porque eu queria a música original é o que vai dar a cara coitados mas eles trabalhavam tanto eles ficavam tão desesperados foi uma fase que eu fiquei tão em cima de todo mundo era tão assim todo mundo continuou meu amigo mas sofreram viu nossa senhora era uma coisa mas aí eles criavam Marília você quer que eu crie uma orquestra só sou eu e tudo ali no computador depois eu fui flexibilizando realmente a gente foi entendendo um pouquinho mais dos direitos autorais e eles conseguiram conciliar música autoral que eu queria com um acervo de músicas liberadas nos direitos autorais bem essa questão da música é infinita a criação eu estou falando de criação aqui com vocês eu estou falando de criação artística o que você quer como o professor Salvador está falando do terror do mistério do amor que texto mais é o policial é o ritmo é uma coisa mais urbana é uma coisa dentro de casa então às vezes a gente errava não é esse som não é e quando começa a entrar na edição já pulando aqui para a edição é os efeitos do abre porta do barulho da rua do talher do restaurante dos passos dos assubios das tempestades é um mundo é um mundo é um mundo aí você calma menos né menos porque você não vai fazer um ah e aí nós adorávamos também os burburinhos as cenas de burburinhos os quatro atores a gente fazia centenas de pessoas né porque eram os burburinhos baratos vamos lá vai não não vou ok afastado bem essa é a parte então já passando da gravação que é entrar no estúdio e você ensaiar com os atores e você gravar né você que eu vou vou entrar um pouquinho mais aqui mais adiante para falar com vocês sobre essa questão do trabalho do ator da direção do ator é em breve daqui a alguns minutinhos é bem a gente gravava então aquele material bruto né tinha ia para uma primeira fase de edição essa primeira fase de edição de limpeza daquele material tirar as repetições o momento que o que a direção pedia para o ator parar ou que o ator parava mesmo que errava fazer essa limpeza primeira né esse material bruto que a gente chamava ou a equalização né uma qualidade primeira sonora desse material e eu lá aprendendo né não tem noção assim uma coisa assim vendo tudo isso e aí fomos para a edição íamos depois então para a edição 2 que é exatamente com esse material bruto inserir as músicas os efeitos e dar os tempos porque nesse momento também o diretor ele consegue trabalhar o ritmo da obra né da peça corta pausas desnecessárias ou prolonga pausas também tudo isso pelos programas que nós temos à disposição hoje em dia programas de edição caseiros né que você consegue se utilizar bem depois disso pessoal a gente tem toda uma preparação para a rádio que a gente aprendeu a fazer também de resumos desses programas e o envio né para a programação para ser e todo o barato que é você ver o seu programa sendo ouvido né e tendo essa essa troca eu queria que a gente ouvisse três minutinhos só por favor que é um trechinho bem curto tá é só porque isso vai dar um gancho para o que eu vou falar depois que é o bebê de Tarlatana Rosa do João do Rio a voz do início também eu quero fazer uma homenagem que também faleceu Cristiano Menezes nosso gerente da Rádio MEC o Cristiano ele sempre gravava os resumos que a gente botava no início do programa e foi uma pessoa junto com o Guilhom e com o Renato Rocha da Suar MEC né que incentivadores né batalhadores como a Adriana que está aqui para a volta do Rádio Teatro o Núcleo de Rádio Dramaturgia EBC tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio o bebê de Tarlatana Rosa de João do Rio O bebê de Tarlatana Rosa é um dos mais prestigiados e reconhecidos Contos de João do Rio insere-se na série de Contos Fantásticos do Mais Carioca dos Escritores uma sedutora história de carnaval onde o autor recorre aos seus universos habituais os salões elegantes e ao mesmo tempo as sarjetas os personagens realistas e as histórias fantásticas o Rio de Janeiro como cenário e a própria imaginação é com um João do Rio de oposições mas de uma escrita irresistível que integra bom humor estranheza e ironia que vamos nos encontrar hoje em O bebê de Tarlatana Rosa uma história de máscaras quem não tem uma na sua vida o carnaval ele só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto francamente todo mundo tem a sua história de carnaval deliciosa ou macabra gélida ou cheia de luxúrias o carnaval sem aventuras da carnaval eu mesmo este ano tive uma aventura ora Heitor vai nos dizer que já terminou nossa noite está aí já se esticando com esta preguiça no divã e ainda gozando da nossa curiosidade ah minha bela Maria de Flor somos tantos aqui peça ao barão Belfort para contar a história dele eu não eu gosto mesmo é de ouvir uma saborosa aventura peçamos ao anatório que tem que ser uma história de carnaval até tenho das minhas dos meus áureos tempos de juventude mas declino eu mesma que sou a mais boêmia a mais foliã nunca me lembro de uma pois então eu conto uma aos senhores conto sim meu caro barão Belfort conto sim grande de Anatólio de Azambuja meu amigo e de quem as mulheres tem tanta implicância e conto sim minha belíssima Maria de Flor minha extravagante boêmia todos a ardem por saber a aventura não é? lógico né? hum parece que o silêncio tomba expectante deixe-me acender um cigarro o que foi? é isso eu acho que dá para vocês perceberem um pouquinho o obrigado acho que dá para perceber um pouquinho a farra que era no estúdio né? quer dizer isso que é bacana porque as vezes tinham três entendeu? tinham três atores e a gente fazia um carnaval de rua no Rio de Janeiro então isso animava muita gente a gente ver essas possibilidades de criação de criar uma obra artística realmente e toda a questão da montagem e da edição bem a gente viu aí o Gerdal dos Santos estava nesse nesse programa né? e essa é uma obra do João do Rio o que eu acho a Adriana acabou de falar que eu tenho cinco minutos eu vou tentar resumir aqui o que eu o que eu tenho para falar mas eu queria falar com vocês assim um pouquinho sobre a questão acho que da atuação eu não sei se aqui tem tem algum ator atriz opa olha tá vendo sempre tem sempre tem adoro então é isso o que que aconteceu como eu estava falando os atores não tinham essa essa prática vamos falar assim não tinha experiência né? como eu com direção também não tinha então a gente foi era um exercício de escuta muitas vezes eu realmente tinha que fechar os olhos e era um exercício porque os atores se animavam quando eu vi eles estavam saindo do microfone fazendo gestos expressões faciais e mexendo o corpo não que não possa fazer gestos expressões faciais sair do microfone não dá mas os gestos expressões faciais a gente acaba quando a gente fala e para dar o brilho da imagem das palavras você acaba claro voz é corpo corpo é voz então isso a gente a gente partia desse princípio só que os atores tinham que experimentar realmente essa produção de imagens sonoras e que muitas vezes eles por não terem a técnica vamos falar técnica mesmo a prática eles quando viu eles estavam contracenando entre eles fazendo gestos e achando o que estava passando nesse momento eu tinha que entrar com o ouvido e falar gente não estamos vendo pelos ouvidos não estamos ouvindo não estamos percebendo às vezes também então questões técnicas do ator eu também como professora de atuação então temos a questão das articulações das palavras ok mas não é só articulação porque você a gente não buscava também uma limpeza a gente quer falar também de uma maneira suja vamos falar assim misturada então eles foram vendo como ter articulação e ter essa espontaneidade essa presença da voz essa vivacidade e toda a questão técnica dos sussurros das vozes mais distanciadas em outro ambiente a questão então da espacialização quando você está em outro ambiente e fala e vira aí quem estudava isso a gente era o gerdal é claro alô fulano a gente tinha que ir experimentando isso a questão do tom do personagem isso é muito interessante no rádio como você compõe a sua personagem pela voz evidentemente e você não entra com seu timbre de voz no timbre de voz do outro ator então existe aí um campo muito interessante que eu estou pesquisando isso escrevendo sobre isso isso que eu falo do rádio eu falo também no teatro são questões que vão se entrelaçando meios que vão se entrelaçando né então a questão de uma voz coral de um coletivo que é uma voz coral o que é uma voz coral é uma voz que tem a noção do grupo do coletivo e que não perde o indivíduo o individual isso é fundamental no rádio fundamental para a gente poder criar e ter essa 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 noção de obra né bem todo um trabalho riquíssimo né dos anasalados do peitoral da cabeça dos agudos dos graves dos lentos dos mais rápidos toda essa orquestração da voz do ator que são instrumentos técnicos que a atriz e o ator precisam na hora da gravação né então você realmente você está com papel mas você está falando para quem está te ouvindo né então é é uma prática muito interessante riquíssima para o para o ator então assim eu como diretora eu fui trabalhando não só essa questão da direção da atuação mas como eu falei para vocês a questão da montagem da obra dessa dessa finalização para o espectador é a montagem essa organicidade da obra e aí me vem como diretora uma questão fundamental quem é o espectador né quem é o ouvinte ó espectador quem é o ouvinte e aí é um campo também para a gente pensar porque quando a gente está fazendo rádio teatro a gente também está pensando no mundo que a gente vive pensando em fazer rádio teatro hoje né então o que que acontece não só rádio teatro mas todos os produtos de áudio né todas as obras de áudio todas as obras de som né o que que acontece com o nosso corpo o que que acontece nas nossas vidas que momento que a gente precisa ter ou o que que como é que essa coisa pode se misturar como essa obra sonora pode se misturar no cotidiano a gente vê né nas nossas vidas isso acontecendo na última década isso se alastrou quando a gente fazia 2011 a gente não tinha muito nem ainda o Instagram estava estava aqui no Rio de Janeiro no Brasil estava engatinhando bem para finalizar toda essa questão essa questão do ouvinte e aí para finalizar eu vou passar para vocês um desejo meu que que é o que eu vejo no rádio teatro como potência hoje é claro que não tem regra não tem maneira de fazer existe uma noção que para mim é uma noção de obra obra artística e essa noção de obra é o que eu vou fazer agora com aquilo é claro que tem questões técnicas que eu apontei aqui várias questões técnicas para vocês no dia a dia mas primeiro a gente tem que ter uma noção de obra cada texto cada roteiro o que eu como artista eu quero fazer com aquelas pessoas ali e como eu vou resolver isso tecnicamente para mim eu vejo um campo vastíssimo no rádio como um rádio teatro performativo sabe eu vejo um campo que se abre para o rádio para o rádio teatro um rádio teatro contemporâneo que mescle diálogo narração música um pouco e como o contemporâneo nunca é o novo porque de novo a gente não quer nada a gente vai para o teatro de revista a gente vai para o invisível fantástico extraordinário deve ser uma coisa muito bacana eu vou até pesquisar mais assim vou terminar então é isso eu estou interessada em fazer esses roteiros dramatúrgicos que mesclem entre meios diálogos e eu acredito como a gente tem nas artes plásticas uma expansão das artes plásticas para as instalações por exemplo como a gente vê o teatro nos museus nos museus nos teatros eu acho que a gente não vai deixar de fazer rádio escuto o que eu estou falando que é um pouco polêmico isso mas a gente não vai deixar de se fazer rádio se a gente sair também do rádio eu faço teatro no rádio eu faço teatro em qualquer lugar que eu quiser então a gente também acha como provocação aqui e a gente não pode ter medo sabe de ampliar e falar estou fazendo rádio estou fazendo rádio aqui no teatro estou fazendo rádio aqui no cinema estou fazendo rádio porque são linguagens a gente vê isso as pessoas então é isso é isso que eu pretendo trabalhar nos próximos tempos com rádio e teatro performatividade muito bem obrigada corri muito obrigada Marília muito obrigada professor Roberto a gente agora abre para a plateia se vocês quiserem fazer perguntas se tiverem alguma intervenção que queiram fazer por favor alô falar aqui é até difícil porque eu acho que a primeira coisa que chama atenção nessa mesa incrível é que são três vozes sublimes foi até difícil assim os três tons de voz que a gente pode ficar ouvindo vocês por muito tempo em primeiro lugar agradecer e parabenizar pela qualidade da mesa obrigada e as ideias que vão pipocando quando a gente ouve vocês Marília você me provocou em duas coisas que eu achei incrível assim primeiro você colocou a ideia de que quando vocês chegaram lá a gente não sabia o que fazer então apesar de toda escola de todo passado como o próprio professor Roberto começou falando né então esse caráter experimental do rádio parece que é inerente a ele independente das escolas por outro lado teve um momento em que você disse assim o rádio precisa que a gente produza as imagens sonoras de fato precisa assim como o livro o livro precisa que a gente visualize aquela história que está sendo ali lida só que a gente passa a vida toda a gente é educado na escola desde criança o maior orgulho dos pais é dizer meus filhos leem livros leiam livros leiam livros livros precisam ser lidos sem dúvida precisa mas a gente não é estimulado a pensar ouçam rádio escutem rádio ouçam a mídia sonora ouçam sem a imagem produzam essas imagens a gente não é estimulado a ter essa essa provocação imaginativa bom enfim não é bem uma questão mas tem muitos autores pesquisadores da área de rádio que procuram definir o rádio não como meio de comunicação mas como meio de expressão então eu acho que essa mesa provocou isso provocou a gente sair daqui pensando no rádio nesse sentido expandido que ele já está expandido mesmo expandido nos aplicativos na web além dos suportes da onda sonora até performativamente como você falou então assim eu acho que a ideia assim o rádio nunca vai morrer mesmo porque ele é uma linguagem uma linguagem que usa a voz a fala o efeito sonoro a pausa o silêncio na dramaticidade e que vocês demonstraram muito bem aqui hoje eu fiquei até pensando se num outro dia ao ouvir os áudios a gente apagasse a luz talvez desse uma experiência imersiva mais interessante para todo mundo aqui então eu acho que é isso a gente pensar no rádio como meio de expressão e no que vocês colocaram provocou tudo isso esses sentimentos em mim se quiser complementar ótimo mas era mais mesmo para dizer gostaria sim dar esse retorno para vocês obrigada quer falar não pode falar eu acho que eu concordo totalmente com você claro com essa questão da expressão e acho que essa é uma questão um problema um bom problema para a gente porque quando a gente fala em mídias de som mídias tecnológicas o artista diante da técnica o artista com a tecnologia tem um mundo vasto eu sei que aqui a gente está até entrando em outras questões mas é impressionante como é que a gente tem que se aproximar daquela mídia como criação volta e meia eu por exemplo agora estou concluindo minha tese de doutorado em teatro e eu trabalho com arte e tecnologia então a gente vê a questão é essa porque quando a gente vai ver os estudos de mídia porque tantos muito mais voltado à informação a batalha nossa na rádio para não ser apenas o jornalismo a nossa batalha imensa de não ser só jornalismo de mostrar a ficção a ficção a arte então essa é uma coisa que tem a ver tem a ver com as como nós nos relacionamos não é nem só como nos relacionamos como nós pensamos a técnica como nós pensamos a tecnologia vou emburacar um pouco mais Heidegger falava que a questão da técnica é o pensamento sobre a técnica a técnica o brasileiro ainda mais fica com medo da tecnologia eu fiz agora um pós-doutorado pós-doutorado não fiz um doutorado de sanduíche em Nova York na New York University onde eu estava estudando isso e aí eu tive algumas experiências lá como a tecnologia eles lidam com a tecnologia não como algo de outro mundo mas como algo analógico vamos falar assim do analógico e o digital serem juntos porque não dá para a gente ficar achando que a inteligência artificial é o que é bacana eu fui para outro lugar eu sei mas é porque eu volto a repetir o novo pelo novo não leva a nada entendeu é vazio é bobo então a gente tem o que são instrumentos são ferramentas e rádio é isso a gente vai misturar essas ferramentas como a gente quiser por isso que eu volto a noção de obra artistas criando e tem que ter esse espaço na rádio desculpe se eu viajei eu queria só complementar esse material do Núcleo de Rádio e Dramaturgia ele está disponível no Youtube uma das questões de direito doutoral era essa fazer uma obra que a gente não tivesse nenhum problema com direitos posteriores todo o material produzido pelo Núcleo está disponível para escuta no Youtube eu fico muito feliz a ouvir aqui a Marília porque quando eu estava escrevendo o livro A Era do Rádio Teatro em 2008 2009 2010 lancei o livro em 2011 a Rádio Nacional me ajudou muito porque ela tem um arquivo espetacular então liberou para mim todos os arquivos de áudio de vídeo de fotos etc e o Marcos Gomes era o gerente na ocasião e o apoio da EBC foi tão grande naquela ocasião que eles disseram não você vai fazer o lançamento do livro aqui na Rádio Nacional então o livro foi lançado no auditório da Rádio Nacional e aquilo estava lotado está aqui o Luiz Otávio meu filho estava presente e legal naquela oportunidade foi durante o lançamento do livro o lançamento os autores foram interrompidos durante algum tempo tinha gente para Dedéu a fila e foi lançado aí o núcleo não sei se é esse nome que se deu na oportunidade de radiodramaturgia foi no dia 30 de maio de 2010 e depois sabe como é que são as coisas são lentas para se processar e o núcleo foi cair nos seus braços não é Marília estava escrito nas estrelas e era você que ia segurar aquela ideia brilhante daquele grupo da Rádio MEC da Rádio MEC não da EBC que estava todo presente lá na oportunidade e eles acharam que seria muito legal anunciar a criação do núcleo no decorrer do lançamento do livro A Era do Rádio Teatro sobre a Lena eu gostei muito você citar o rádio como meio de expressão porque quando você fala em meio de comunicação é algo muito tecnológico muito frio um telégrafo mandando um código morse ele é ali o código mas ele não tem expressão somente a manifestação artística o potencial artístico não só do rádio mas dos outros das outras manifestações artísticas do teatro do cinema da pintura da poesia etc da literatura é a partir desse momento que é capaz de despertar emoções amorosas emoções assustadoras emoções engraçadas ele está ali manifestando a sua expressão o rádio é realmente um meio de expressão e para tudo isso tem que ter uma técnica o nos primórdios do rádio teatro não havia rádio ator havia ator e o rádio ator o perdão o ator da ocasião ele teve que se adaptar a nova tecnologia que era o rádio que estava surgindo ali no Brasil nos anos 20 mas ele já lá atrás na Europa já estava mais surgindo há mais tempo então por exemplo vou dar um do que eu estou falando para vocês entenderem melhor por exemplo no teatro cada ator tem uma técnica no teatro o ator de teatro ele tem gestos largos porque para que a última pessoa lá na última fileira veja então os gestos do ator de teatro são largos na televisão ali na telinha ali ele tem que ser comedido ele trabalha mais com as expressões com o olhar é isso entende então porque a câmera vai fechar no close etc é uma outra técnica no rádio o que que é é a voz o posicionamento do rádio ator perante o microfone ele tem que saber qual é esse posicionamento por exemplo alguém bate quem é sou eu ah pode entrar aí ele vem entrando aqui estou eu chegando quero conversar com você preciso ter uma conversa muito especial quer dizer o ouvinte vê vê ele chegando ao microfone isso tudo ele o ator experimentado ele 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 vira-se projeta a voz para lá ele está longe ele está na sala projeta a voz para cá um ângulo menor ele está na cozinha projeta aqui a voz ele está na cozinha então isso o posicionamento do microfone é importante é uma técnica que muitos atores não sabiam não conheciam a primeira grande novela para poder chegar aquilo que você tocou aí que é o meio de expressão quando surgiu a primeira novela de sucesso no rádio brasileiro que foi em busca da felicidade em 1941 não havia grandes radioatores ainda o diretor da da rádio teatro da nacional era o Vitor Costa o Vitor Costa ele era ponte de teatro na praça Tiradentes você sabe o que é ponto de teatro o cara que fica ali naquele buraquinho com o script se algum ator esquecer o papel ele sopra discretamente ele era ponto então ele conhecia os atores todos então ele começou a selecionar os que tinham a voz melhor os que liam bem para trabalhar em rádio tem que ler bem tem que ler bem tem que saber ler o script então ele foi chamando esse pessoal e muitos não tinham ainda muita prática foram adquirindo essa técnica tiveram que se adaptar a essa técnica até um fato interessante que agora me vem à mente dois atores importantes eles vieram do do teatro o André Vion o André Vion e a esposa daqui a pouco eu lembro o nome dela Elza Lopes eles vieram do teatro mas eles não estavam muito acostumados com o rádio então o André Vion estava uma vez fazendo uma novela com a Elza Gomes a esposa dele a Elza Gomes ele era marido e mulher vieram ambos para trabalhar na Rádio Nacional e estavam fazendo uma cena os dois a Elza no microfone e o André Vion no outro microfone naquele estúdio de rádio teatro e o André estava um pouco afastado do microfone e o Floriano Faisal que dirigia a cena fez sinal isso ao vivo fez sinal para o André para ele chegar mais perto do microfone para ele chegar mais perto ele coitado com falta de prática era um grande ator de teatro mas estava ainda no rádio meio inseguro ele ele entendeu que era para ele chegar o microfone mais perto do Floriano o Floriano fez assim para ele ele pegou o microfone e saiu carregando o microfone microfone com pedestal pesado e ele quer dizer então são coisas que ele teve que aprender ele teve que aprender são técnicas que o ator tem que se adaptar para se transformar num radioator ator é ator radioator é radioator teleator é teleator então é apenas uma técnica o cara quando é bom ele acaba se adaptando nós temos grandes atores de teatro que foram grande sucesso na televisão e grandes atores de rádio que foram sucesso na televisão também temos duas pessoas querendo fazer mas que bom olha eu eu estou aqui estou aqui vamos lá Oi boa noite boa noite meu nome é Rolo sou ator sou ator profissional com DRT formado pela Cal no bacharelado da Cal e eu queria contar uma historinha para chegar onde tem tempo serei breve muito moleque papai militar mamãe dona de casa professora e dona de casa me ensinaram a ler e a escrever muito cedo eu com quatro anos de idade já lia já escrevia já fazia contas papai me obrigava papai me obrigava a ler enquanto ele ia para o quartel em casa preparar alguns contos algumas coisas em pé o negócio de ficar deitado com os pés no sofá vai ler em pé ao lado de sua mãe do que ela estiver fazendo e à noite quando eu chegar vou tomar a lição aí aprendi a ler muito cedo e aprendi a ler com uma certa fluência apesar de eu estar hoje saindo de um resfriado minha mãe está bem assim tinha um vizinho e aí muito jovem mamãe tinha um rádio um aparelho de rádio de ondas curtas da marca Mallard que ela gostava de ouvir tangos à noite porque pegavam pegava emissoras da latino-américa e tal até aprendi uns passinhos de tango umas letras e tal e uma coisa que eu fazia quando eu chegava da escola depois do almoço era a cesta dar aquela dormidinha né e ouvir rádio teatro rádio novela né isso anos 80 produzidos pela fundação Padre Landel de Moura no Rio Grande do Sul eu sou gaúcho um dia descobri que o filho de uma amiga da minha mãe era operador de áudio e aí conversando com ele a gente ficou conversando então ele falou pô vai lá na fundação para você assistir uma gravação eu fui lá e fiquei chocado porque eu já ouvia desde muito cedo rádio novela e aquela voz de criança aquela todas aquelas vozes daqueles personagens que eu tinha na minha cabeça eram completamente diferentes a menina que tinha aquele daquele personagem que era garotinha era uma senhora de 80 anos que fazia aquilo e era um negócio formidável porque eu fiquei fascinado com aquilo gente ao mesmo tempo era surpreendente porque não não encaixava era uma coisa maravilhosa me chamaram para fazer algumas participações acho que eu tinha o que? 16 anos 15, 16 anos depois mudei para o Rio de Janeiro quase no final dos anos 80 85 por aí e fui trabalhar como diretor de arte do Pasquim do jornal Pasquim que já estava aqui na Rua da Carioca e o Pasquim tinha uma permuta com a Rádio Antena 1 e eu tinha um amigo jornalista da redação e a gente pegou com o Jaguar a possibilidade de fazer as chamadas de propaganda do Pasquim na Rádio Antena 1 e era uma completa doideira para você fazer uma chamada do Pasquim da permuta não era só fazer uma chamada do Pasquim a gente ficava viajando naquilo criando os comerciais naquela coisa de gravar nas fitas montar e cortar com a gilete que tinha aquilo da gilete para fazer a emenda com fita durex e tal era mal barato e era uma coisa fascinante porque na realidade tudo passa dentro da cabeça de quem está fazendo eu estava aqui ouvindo algumas coisas e fiquei assim eu vou fechar o olho fazer como eu sempre fiz fechar o olho para estimular a minha mente a ver aquilo que está sendo proposto e aquilo passa tudo dentro da nossa cabeça fica dentro da nossa cabeça e aí é aquilo que você falou Marília você ouve e aí se aquilo não bate se aquilo não faz a tua cabeça o mecanismo os neurônios entenderem decodificarem aquilo muito provavelmente se não está funcionando para você não está funcionando para quem está do outro lado do aparelho para quem está ouvindo aquilo e aí e rádio sempre para mim foi uma coisa fascinante essa coisa depois agora na faculdade tive dois semestres de aula com a Glorinha Boitemiller e ela fala gestalt é tudo é colocar a imaginação do ator a serviço daquilo que você está fazendo se aquilo não funcionar dentro da tua cabeça até na interpretação de teatro que usa mais o imaginativo do que o audiovisual você não vai chegar naquele lugar e aí eu fico vendo hoje que essas coisas de podcast e etc e tal é um mercado é um espaço profissional para os atores não só atores de cinema teatro televisão mas também para os atores de rádio para os radioatores para as vozes agora a minha pergunta que seria um pouco para os três é o seguinte contei um pouquinho da história como é que a gente chega porque hoje o podcast ele está muito voltado para essa coisa das entrevistas das opiniões porque a gente está vivendo num mercado em que é opinião todo mundo tem uma opinião a respeito de tudo isso se traduz no mercado virtual na internet como é que a gente chega para essas pessoas na produção e consegue fazer com que elas consumam porque a gente está falando de mercado como é que elas vão consumir essas produções que estão que vamos dizer assim estão migrando migraram do rádio para o podcast e como é que você torna isso uma coisa realmente nesse mar de informação que a gente recebe uma coisa consumível não é? porque o rádio ele é consumível apesar porque não se tinha outra coisa não é? nos primórdios não tinha outra coisa você não tinha televisão o cinema ainda estava era uma coisa muito específica o teatro também era uma coisa que tinha uma popularidade mas não chegava a todo mundo o rádio era o grande canal de troca vamos dizer assim como é que a gente chega lá como é que a gente faz com que esse mercado seja um mercado de visibilidade e de rentabilidade para quem trabalha nisso não é? quer dizer como é que a gente atinge o público e se consegue ganhar dinheiro que felizmente ou infelizmente é a é exatamente é a bola mestra do mundo perguntas de um milhão de dólares exatamente só pegar um exemplo não sei se vocês já ouviram falar de um podcast de uma moça chamada Deia Freitas não inviabilize uma das coisas que ela faz ela tem alguns alguns formatos nesse podcast que ela faz um deles ela conta histórias fantásticas a partir de cartas que recebe exatamente como o almirante fazia eu acho que não tem fórmula mágica mas tem trabalho a gente vê recentemente o pessoal da Rádio Novelo que chegou com um aporte de profissionais excelentes vindos do cinema e que fez um excelente documentário sobre o caso Angela Diniz True Crimes outra coisa que está em voga ultimamente crimes reais que você vai atrás deles e conta os fatos não tem fórmula mágica mas tem trabalho e tem excelentes profissionais é a questão de produzir e de colocar nas plataformas e de ser encontrado agora eu como trabalho dentro de uma emissora de rádio eu queria dizer que eu gostaria muito de ver de volta as emissoras de rádio atores compositores orquestras enfim meu sonho seria que a gente novamente tivesse esse fluxo de criadores dentro do veículo rádio sem desmerecer obviamente a fundamental importância da informação jornalística no rádio e ele como veículo musical mas os outros componentes da era do rádio continuam fazendo falta no veículo atualmente na minha opinião quer responder Marília eu concordo totalmente com a Adriana totalmente e isso é muito bacana ouvir a sua história o depoimento mas eu acho que eu vou falar só uma palavra que a gente tem que ficar atento do desmonte que a gente sofreu então o núcleo de radiodramaturgia ele parou em 2015 a gente pode ver o que aconteceu de lá para cá então é uma batalha a gente espera que mude a gente espere que a gente tenha dias melhores e que a gente não perca a revolução nós tivemos uma indignação muito grande de 2016 até hoje e que se tivermos a transformação que a gente que a gente merece a gente tem que continuar na indignação então eu acho o seguinte ideias nós temos nós precisamos de estrutura nós precisamos de dinheiro e aí é difícil para caramba mas a gente vai precisar de dinheiro público a gente vai precisar dos órgãos públicos a gente vai precisar de aí é todo um mercado também privado que vai ter que se abrir em parcerias para fazer arte é um mundo é um mundo utópico mas a gente não vai desistir fazer cultura então é isso se a gente vai fazer cultura é isso que está em pauta agora a gente quer fazer cultura a gente quer fazer arte ou não quer eu quero falar né tudo é o desmonte foi imenso desculpa só para complementar a gente parou de trabalhar é eu acho tão e o mercado principalmente esse mercado digital internético giga espacial e sei lá mais o que que é maravilhoso vamos não precisamos ter medo disso não tem medo disso mas é uma coisa que ele ele estarta de uma hora para outra aquilo que de repente é não é nada é uma coisa muito simples que está lá no meio dos dos bytes de repente acontece e estoura como como não é como 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 conteúdo como moda como enfim como tudo aquilo né é do nada assim do nada a gente vê hoje esse fenômeno de tiktok e outros e outras coisas que assim você pega compra um sorvete enfia na testa e tem 10 milhões de curtidas o que que explica não tem o que explique não é eu fico muito atento a isso porque também estou atrás dessa fórmula o que é que pode dar certo né o que é vou dar um outro exemplo enfim eu nos anos 90 fiz parte do comitê de democratização da comunicação quando a gente estava naquele auê de né de uau tomamos aquela porrada com o governo colo que entrou e não é e eu fiz parte desse comitê onde eu conheci Demerval Guilhom a gente e eu fui repórter da tv pirata da verdadeira tv pirata que teve a primeira transmissão oficial dentro do sinal da tv globo não é no horário do jornal nacional na rio 92 não é e a gente estava muito preocupado com isso né como é que a gente atinge mercados e espaços justamente porque isso é é o espaço a ser trabalhado não é de todas as formas possíveis em termos de produção artística de conteúdo de mercado para quem trabalha nisso mercado financeiro e tal né obrigado não interrompo mais é para finalizar aqui que já passamos do horário professor Roberto Salvador muito obrigado aí professora Marília também e quando vocês estavam falando eu estava borbulhando na minha mente aqui como que eram as propagandas como que eram as negociações e aí eu me lembro do depoimento do Osmar Prado ele falando da propaganda do Todd que ele um dia teve que fazer a propaganda do Todd e aí antes de fazer a propaganda ele tinha que provar o produto então teve um belo dia lá que foi na televisão e também no rádio ao vivo ele teve que provar e aí ao invés de ele comentar Todd maravilhoso gostoso agradável ele começou a fazer uma careta porque estava muito forte o conteúdo então imagina isso na TV e isso no rádio então eu pergunto aí um pouco para o professor Roberto para a própria Aderana muito obrigado aí pela mediação e a professora Marília como é essa questão da publicidade aí telematurgia a rádio essa questão da propaganda tinha lá o Repórter Esso tinha o Todd tinha o Vick ou seja muitas marcas que se passaram por aí que sustentaram o rádio teatro ou o próprio rádio como um todo na guerra civil a gente via a segunda guerra e a propaganda ela sustentava o cotidiano então eu queria muito ouvir essa partilha de vocês porque olha isso aí já quase que dava um outro seminário porque vamos pensar nisso um outro seminário resumindo eu gostaria de dizer o seguinte que o rádio no Brasil alcançou esse status todos nos anos nos anos 30 40 50 até meados dos anos 60 por causa da propaganda porque a propaganda carreava para o rádio verbas publicitárias muito generosas a partir de 1932 um decreto do presidente Vargas autorizava as emissoras a veicularem anúncios porque até então era proibido quando o Getúlio permitiu que a propaganda fosse veiculada através do rádio o rádio começou a receber verbas publicitárias que possibilitaram as emissoras de rádio comprarem equipamentos que aumentaram a sua potência contratar bons profissionais pagar bons profissionais e coincidiu também com uma evolução muito criativa da propaganda através do rádio com a chegada das grandes empresas de publicidade americanas a McAnerison por exemplo foi uma delas e aí os grandes anunciantes não apenas brasileiros mas universais como a General Electric como a Ford como a Coca-Cola que chegou aqui bem lembrado em 1941 em plena segunda guerra mundial e botou dinheiro nos rádios inclusive na própria rádio nacional que criou um dos maiores musicais que o rádio brasileiro conheceu se chamava um milhão de melodias então o rádio desfilava sozinho e era o grande recebedor dessas verbas de publicidade com o advento da televisão porque era o rádio sozinho não tinha televisão não tinha cinema não tinha propaganda em cinema não tinha outdoor não tinha nada era a grande verba de publicidade era carregada para o rádio conforme foi as verbas foram emagrecendo as mídias foram sendo diversificadas a televisão absorveu boa parte desta desta grana e o rádio então começou a decair por falta de dinheiro então como você disse muito bem Marília falta de dinheiro o dinheiro move o mundo se não tiver grana não adianta que as coisas não vão acontecer a não ser alguns fenômenos loucos como você acentuou põe o sorvete na testa e ganha não sei quantos são coisas são coisas a parte então a propaganda foi a grande mola propulsora do rádio brasileiro as rádios as rádios do governo como as rádios que não tinham propaganda sofreram com isso porque como incluo aí a rádio MEC a rádio ministério da educação e cultura que depois se chama rádio MEC e que sofria porque as verbas não chegavam como deveriam então não havia condições de fazer um trabalho competir com as emissoras comerciais então respondendo aí a seu realmente a propaganda agora um fato curioso a propaganda pelo rádio é algo muito interessante porque se baseia naquilo tudo que a gente vem falando aqui essa tarde que é a voz eu tenho uma experiência muito particular nesse sentido eu tinha 14 anos e durante quase oito meses eu ia todas as quintas-feiras para a rádio nacional porque naquela época não era nada gravado era tudo feito ao vivo não se gravava nada e eu ia para a rádio chegava lá e ficava esperando a minha vez para fazer uma publicidade do Todd que o meu programa e eu então anunciava com 13 anos de idade assim eu até decorei esta é a rádio com voz de garoto claro não era assim esta é a rádio nacional do Rio de Janeiro transmitindo em ondas curtas e médias para todo o Brasil o programa do Clube Juvenil Todd patrocinado por Todd o alimento dos fortes meu amigo minha amiga se você quer ser forte como eu tome Todd três vezes ao dia amanhã de tarde e de noite e de noite olha eu recebi a carta pedindo foto pedindo não sei o que porque a rádio nacional tinha um serviço de correspondência era uma agência de correio cada um tinha seu escaninho e eu recebia cartas pedindo foto porque eu era magrinho franzino mas a voz era de um cara forte um adolescente forte então era isso era o ouvido o som então era isso eu tenho essa experiência que eu vivi particularmente pessoal muito obrigada pela presença de todos vocês convido já a mesa de amanhã que vai falar sobre jornalismo e esporte no rádio não é? jornalismo também é cinco da tarde aqui nesse mesmo auditório quem é que vem? quem é que vem? o professor João Batista que está aqui conosco Anderson Baltar da Rádio Arquibancada muito bom muito bom e mais uma vez obrigada obrigada professor Roberto obrigada Marília obrigada vocês e viva o rádio viva o rádio obrigado 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 obrigado